Dom Carlos Alberto Breis, bispo de Juazeiro, na Bahia, disse que ficou impressionado com a carreata em honra à Nossa Senhora das Grotas, em 2020. Nós fizemos uma carreata, nesse contexto de pandemia, para evitar aglomerações, então nós fizemos uma carreata. Nós ficamos impressionados com o número de motos e de carros, de veículos, quilômetros e quilômetros e quilômetros. E não terminava nunca a procissão, inclusive pessoas que, por causa da velocidade, do ritmo, da carreata, algumas pessoas inclusive caminharam, percorreram a pé, não teve jeito. E a gente percorrendo as ruas, as pessoas saíam de suas casas, ficavam nas calçadas, enfeitavam as frentes de suas casas. É um carinho muito, muito grande à Mãe de Deus, que aqui em Juazeiro tem esse título único, de Nossa Senhora das Grotas. A tradição começou em 1706, quando o indígena encontrou numa grota, às margens do rio São Francisco, a imagem mariana. Grota é uma gruta formada pela força da água do rio. A imagem mariana foi levada a um local de devoção, fomentando a criação da própria cidade de Juazeiro, na Bahia. A cidade, na verdade, nasceu em torno da capelinha, depois da igreja, de Nossa Senhora das Grotas. Dom Beto Breis conta que no dia 1º de novembro deste ano, Dom Orlando Brantes, arcebispo de Aparecida, participará de um congresso via YouTube na Diocese, referente a Juazeiro, devoção mariana e em tempos de pandemia. Então, Dom Orlando, lá da Aparecida, vai ao vivo transmitir a sua mensagem com algumas participações dos fiéis, dos internautas e tal, e teremos uma celebração. Paulo Júnior para o JCTV.